Quantos machos tem aí, pai? Já não basta ter macho lá dentro. Quanto? Dez. E você? Porra, velho. Nenhuma mulher pra salvar, né, velho? Tá chegando. Mas é o cara mais bonito do YouTube, né, pai? Tom Cruise. A Deep Web. Caraca, pai. Você não vai conseguir entrar aqui. É milagre. Só homem, velho. Não, mas as meninas estão chegando. Estão chegando, né? Do quê? De trem, avião? Não, velho. Estão chegando. Dez minutos. Quem não pegar a mulher vai pagar o quê? Dez pré-treme. Você tem como colocar a linha pra dentro? Hã? Preciso mijar? Não, porra, porra. O que o chefe falou, pai? Libera todos. Cara, vocês estão com moral no Vila Carta, hein? Mas, ó, tá fruto. Mas tá valendo, hein? Tá valendo. Ó, não. O cara que não pegar a mulher vai tomar 10 gols de pré-treme. O que é, bota? Você apostou? O cara que não bota a pena aí no game. Eu também. Eu também. Eu também. Dez. Eu sou juiz. Eu sou juiz. Eu sou juiz. Eu sou juiz. Só não, aposto pra quem não tem autoconfiança. Pô, mas tá chegando. Tá chegando. E aí, derrota, tá tremendo toda, hein? Pô, os galopos de minha água, né? Vamos embora, se eu não eu vi. Foi? E aí, foi? Pegou alguma? Foi. Eu não vi. Você viu? Eu tremei tudo todo. A primeira falou pra mim que eu peguei no braço. Aí eu falo assim. Ah, é pra dançar? Eu falei, não. É só uma justificativa pra gente dar mais perto de feijar. Aí, foi. O Fabrizio. Chamou a peguete boa ali pra não zerar. É o que tem pra hoje, ó. Maruling e a branca. Nãoermanイ programs. arg nullos? Figar me atrasando-se. Ah, eu acho que eu não a Sow a Лoos. Uh, eu acho que eu não gostei. Eu vou mentirante. Morar a Unifirante. Eu acho que eu não perdi a Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Dois dias sem falar Esse é o Cérebro Que é do Ceará, meu amigo O Ceará venceu O Ceará venceu O Ceará venceu O Ceará venceu Mano, seis horas da manhã Só o Fabrizio está feliz ali, pai? Não, o Fabrizio tem que tomar também Pega na morada O Fabrizio tem que tomar Ele está gravado no vídeo Ele tem que tomar Chama ele lá Fabrizio, chega aí, pai Os caras apostaram Ele jogou com a mira aí? Chega, Fabrizio 10 dois também Bora botar os... As coisas agora Bateu Já bateu Ih, morreu Mano, esse cara queimou doce Fabrizio, escondeu Vai ter que tomar, pai Vai ter que tomar, pai Pegar na morada é fácil É... Eu tenho que tomar, pai Faz o cara, né? Faz o cara, vai ter que tomar, pai Faz o cara, vai ter que tomar, pai Da vingança do Rio Você apostou, pai Segura aí O dia da vingança Chega na morada, não pegou outra mulher Não, 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 não Tem que cumprir Boa, cara, ainda bem que foi consciente Liga-se só, hein Calma, mano Tem que ir Dá dentro Dá dentro, fora Toma, velho Olha, irmão, aí Aposta é aposta Tá podre, hein? Aposta é aposta, mano Você trapaceou, mano A vingança do Vesgo Isso é punição, mano Você trapaceou A vingança do Vesgo, cara E eu tomei 10 dois também Fiquei doido de ruim, negão Dois dias ruim, 24 horas sem dormir, pai Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tomei peixe fora, mas hoje eu não peguei. O Fabriziz morreu. Vira, 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 vira. Aí, gosta assim. É loucura. Olha lá, correxinho, Zé. Não, correxinho. Vai ligar, velho. Correxinho, correxinho. Correxinho, Fabriziz. O Fabriziz, correxinho. Correxinho, bebe aí, Zé. A vingança do fresco, cara. Correxinho, bebe aí. Bota mais água ali, ó. Esse cara é brabo, hein? 6h40 da manhã. Esse cara vai treinar mesmo? Bora treinar, gaviões. Daqui a pouco. Bora treinar, mano. Tô louco de pré-treino mesmo. 10 doses de pré-treino aí, galera. Foi dormir não, pai? Saiu agora? Saiu agora, não. Vai sair 11h. Meio dia tem que ir de novo, hein? Matheus, desesperou. Não tem tranquilidade com a bola. Meteu o gol no segundo tempo dos acréscimos. Menina feia. É o técnico aí. Fala aí, pai. Qual que é? Ó. Aquila Juiz, derrota técnico. Toguro. Toguro. Toguro, artilheiro. Ziz, é. Fabriziz, chegou com a bola. Ceará perdeu. Ziz Gaúcho tomou bolada. Cavalo. Natural. Ficou no banco. Felipe Bó ficou na torcida. Cleiton habilidou os nadanças, mas não foi decisivo. Não foi decisivo, pai. Matheus. Matheus desesperou, não tem tranquilidade e meteu o gol no final de segundo tempo. Final de segundo tempo, pai. Final de segundo tempo, doido azul aqui, ó. Ó, mais gata que cês tem que ter. E ainda caiu, tu? Ainda caiu, pai? Eu nunca cortei ainda. Esse aqui foi falta, teve uma falta aqui, mas, tipo assim, perdeu pra bancadinha. Caralho, pai. Dez doses. Fabriziz também tomou dez doses. Porque levou a bola, né? Levou a bola é fácil. Isso aí? Não. Porque, assim, dói menos ter tomado cinquenta bolas, que ele vai esquecer no dia seguinte, do que passar mal o dia inteiro. Dez doses. Dez doses. Uma bosta. E aí, fui treinar mais o águila e o Ziz do Sul, mas vomitei, vomitei todo o pré-treino lá na academia. Ainda vai sair como um frouxo, mas é pra aprender que o negócio tem que ir, caralho, porra. Ó, pegar eu peguei mulher, mas cês não viram, liguei pra tu, liguei pro suco. Liguei. Aí, como foi a estratégia? Tem pessoas que nós não estamos suspeitos ainda, assim, de novo, não. É, um van aqui, não, não, não. Vamos reunir os assuntos com um cara dessa e numa... Eu não vi tantas pessoas pegarem mulher. O Fabrizio levou a bola dele, né, do Vale. Levou a bola do Júlio. Levou a bola do Vale. O Ziz do Sul. O Ziz do Sul também não vi nada, só o Arthur disse que viu. E o cavalo? Pegou? Foi, chegou umas quatro, vindo agarrando ele lá. Ó, o Matheus é um fim, velho. Matheus é um fim, tá? Deitado lá, pra cuidar lá, mas... E eu, só... Se o cavalo tivesse dado a disposição, ele fosse casado, ele dava de bolsa também. E qual que foi o grande começador do bagulho? E eu, porque eu falei, nunca que eu vou tomar dez horas de pré-treino. Já cheguei a primeira que olhou pra mim, falei, vem aqui, vamos com nós. Agora, sem dente, sem nada. Não, mas eu não vou deixar. Olha os 42 do segundo tempo, os acréscimos. Não, 47. Olha os 47 do segundo tempo. Pagou até bebida pra menina. 47 do segundo tempo, Matheus. Não tem nada não, filho. Só o molete da segunda vez. E levou uma queda, mano. Levou, né, Patrinho? Olha, o Matheus pagou umas seis bebidas diferentes pra umas sete. Pagaram bebida pras mohan, velho. Pagou bebida pra alto. Eu nem gastei nenhuma bebida pra mulher que não soube e tava pegando, velho. Caraca. Eu nem gastei o dinheiro. Eu nem botei a mão na minha cara. Não ia pra quebrada, se fosse até nós, a quebrada aí, pai. Cortou o cabelo aos caras. Pai, você não é da quebrada não, hein, já, pai. Você criada no prédio, pai. Tá perdido aí. Primo dele mesmo? Quem pulou a cerca, pai? Mas é isso aí, rapaziada. É isso, cara comprou jack, pá. Cadê o câmera, pai? Tem que ver, né? Tem que ver aí, né? Trouxe aí pra nós ver o... Olha lá, pai. A música no som alto aí. Vamos ver, rapaziada, também, de quebras aí, ó. Sol de boa, pai? Bom, pai? Tá bem? Beleza. Trenzão de boa, vocês viram aí? De boa. Vermelino Matarazzo. Sucesso. Sucesso, né, pai? Cortou o cabelo também. Já cortei, ó. Mas deu um arrepiadinho. Vamos entrar lá pra ver a música lá, pai? Nossa, eu sei. Botar no som ali pra ver como é que vai ser. Agora vai, nossa, meu irmão, você vai botando nessa casa, hein, mano? Ah, tá com nóis. Aí, ó, os robôzão passando na quebrada. Aí, os caras falaram, ô, Toguru, aí, ó. Sem capacete. Ó, os caras. Se não nascer, eu ouvi esse barulho, pai? Como que é o trecho da música? Aê, pai, puxa aí. Aê, pai, puxa aí. Aê, pai. Aê, pai. Aê, vai ver a hit, já, pai. É hit, olha lá, pai. É, vamos vir lá lá dentro, pai. Pausei esse vídeo aqui só pra falar que vai ter sorteio desse relógio, mano. Esse relógio eu comprei em Portugal. Eu paguei uns 70 euros, mano. Eu não tinha ainda o meu Apple Watch, né? Então, eu comprei esse relógio porque eu achei colorido, mano. Mano, é uns 70 euros e cada coisinha dessa aqui, mano, é euro pra caralho. Eu usei, sei lá quantos euros, véi. O relógio original, nem sei falar dessa marca, sweat. E que nem eu falei, mano, eu vou sortear pra vocês. Coisas que eu não uso, que eu compro, que eu ganho, né? E pega a visão desse relógio com duas pulseiras, véi. Mano, esse relógio é pesado. Dá pra trocar a pulseira dele. Um relógio original, né? Pega a visão. É pesado, né? Pra participar, mano, suave, ó. É só você comentar nessa postagem aqui, ó. Que eu fiz no Instagram. Shape Inexplicável. A primeira pessoa que comentar Dona Amélia, separado, vai ganhar o relógio. Primeira pessoa que comentar Dona Amélia. Continua o vídeo aí. Eu já revelei quem ganhou esse sorteio, né? Eu vou mandar pra ele. E ainda tem esse sorteio rolando. Lembrando que esse sorteio aqui é só no canal. Só vocês estão sabendo. Fideliza lá no Instagram. Shape Inexplicável. Primeira pessoa que comentar Dona Amélia vai ganhar. Tchau, tchau.